O que será que me deu conta de que esta noite estou sozinho em casa como uma mulher maravilhosa? E você só se deu conta disso agora? Um brinde à prefeita. Dar à luz. Muito preparada. Eu acho muito preparada para ele ser meu amor. Você é maravilhosa. Dá-lhe espaço a tu deseo. Deseo. Claro, eu sou casado. A identidade do encapuzado alpinista contra vetor permanece envolta em mistérios. O bandido aranha mobiliza a polícia em sua teia e faz da imprensa a sua presa. Trata-se de um herói ou de um bandido sanguinário. Pena enquete. As pessoas te veem como um herói. Essa candidata é prefeita. Você vai acabar comigo. Dá-lhe espaço a tu deseo. Bem, amor? Eu cheguei à conclusão de que eu preciso ter a liberdade de não continuar dormindo mais só com você. Oi? Eu acho que nosso casamento chegou a um impasse. Quem é, Amorazzo? Deputada, a senhora pretende tirar proveite da popularidade do seu marido? Aconteceu uma coisa que nunca acontecia comigo há muito tempo. Mas você disse que não queria nada disso para nossa vida. Antes eu não queria, mas agora eu quis. O que é isso, Vera? Seu amigo vai passar uns dias aqui em casa. Meu amigo? Quando a gente casa, as pessoas não subem da face da terra. Você sempre teve tesão em outras mulheres? Sim, é ótimo falar a verdade, sim. Aqui, manda o coração. Eu vou me separar do meu marido. Imposível. Não vai dar uma caravana dedicando-se e a fingir. Porque sabe que sem grupo não é possível já viver. Tchau, tchau.